Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vou compartilhar com vocês como fazer um creme de arroz coreano para fazer sua pele ficar mais jovem e mais adiante desde o primeiro uso. Com este creme, você estará ajudando sua pele clarear de forma natural, melhorar a aparência dos poros e também dará uma cor uniforme, já que ajuda a remover manchas da pele. Para fazer a receita, você precisará de meia xícara de arroz. O arroz é anti-inflamatório, regenera e protege a pele do sol. Também é um clareador natural, retarda o aparecimento das rugas e estimula a circulação da pele. A primeira coisa que vou fazer é lavar o arroz até que a água permaneça completamente clara. Vou deixar o arroz na água por pelo menos duas horas, ou se você preferir, poderá deixar durante a noite. Quando tiver passado o tempo, coe e junta o arroz com meia xícara de leite de sua preferência. Bata o leite e o arroz no liquidificador por pelo menos três minutos. Esta é a consistência que tem que ficar a sua mistura. Não precisa ser muito fina e nem muito grossa. Agora vamos para o próximo passo. Com a ajuda de uma peneira, vamos coar. Vamos colocar esta mistura em uma frigideira em temperatura baixa, o mais baixa possível. Com a ajuda de uma colher ou de uma espátula, você tem que misturar o tempo todo até engrossar. Logo após, remova imediatamente do fogão e não pare de mexer. Esta etapa não leva mais de cinco minutos. A consistência ficará como um purê. Vamos colocar em um recipiente e adicionar uma cápsula de vitamina E. Você encontra a cápsula de vitamina E em farmácias ou lojas de produtos naturais. Vamos misturar tudo perfeitamente bem. Você poderá armazenar esta mistura em um recipiente de vidro bem limpo. Esta mistura tem que estar bem macia. Se você notar que endureceu, adicione um respingo de leite. Este creme pode durar até um mês e meio, contanto que você mantenha em sua geladeira. Este creme você tem que aplicar no rosto à noite antes de dormir, depois de ter tirado a maquiagem e com o rosto perfeitamente limpo. Você poderá aplicá-lo todas as noites. Você também poderá aplicá-lo na área das axilas, das virilhas, no cotovelo ou joelhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir! Tchau! 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 Tchau!